Atenção, olha o que aconteceu no Alto Paranaíba, um caminhão baú em Patos de Minas pegou fogo. Olha essa imagem, põe um WhatsApp na tela por favor, o WhatsApp mais conhecido de Uberlândia, de toda a região do Alto Paranaíba, é o 997-98-9900. Obrigado os amigos do Balan Geral que nos avisam, compartilhem os vídeos. E olha esse vídeo aí, olha como é que ficou o caminhão, meu amigo. Olha, destruído, né? Quanta fumaça, quanta fumaça. Isso foi ontem, lá na cidade de Patos de Minas, foi durante a noite. Você está vendo as imagens aí, os bombeiros tiveram que controlar esse incêndio, mas aqui no Balan Geral a gente não mostra só essa imagem, não. Aqui no Balan Geral a gente explica tudo direitinho, a notícia completa para você que está acompanhando aqui a nossa programação. Porque esse caminhão continua parado lá na pista. E ela está lá, minha amiga Ana Paula Lemos, junto com a gente para trazer as informações. O caminhão está aí parado, as causas estão sendo apuradas. Bem-vinda, boa tarde Ana Paula. Oi Rafael, boa tarde para você também, para todo mundo que está acompanhando o nosso Balanço Geral. Sim, o caminhão ainda está aqui em Patos de Minas, do bairro Planalto, em frente ao galpão. Esse caminhão que estava cheio de mercadorias de um pessoal que tinha comprado pela internet. O caminhão é esse aqui, ao lado, que o Divago está mostrando. Olha só como que ficou danificada, Rafael, a lateral desse caminhão e também a parte de cima. Não sei se vai estar dando para mostrar certinho, mas essa parte lateral aqui, esquerda, e a parte de cima ficou bastante danificada. E claro, a parte de dentro também desse caminhão baú, que é onde estavam as mercadorias. O que aconteceu aqui foi o seguinte, Rafael, ontem, por volta de sete e meia da noite, o pessoal estava trazendo essa mercadoria, que seria entregue não só aqui em Patos de Minas, como também em outras 30 cidades aqui da região, presidente Olegário, patrocínio. E aí, eles estacionaram o caminhão dentro do galpão, que fica aqui no bairro Ipanema, na rua Zico Soares. Eles estacionaram esse caminhão e estavam, então, tirando a mercadoria. Só que no momento que eles estavam descarregando, eles perceberam que em um dos produtos começou a sair uma fumaça. E aí, uma atitude muito nobre até desses funcionários, que foi retirar o caminhão. A primeira coisa que eles pensaram foi tirar o caminhão de dentro desse galpão, estacioná-lo aqui na rua, porque se continuasse pegando fogo, poderia comprometer todo o galpão e dificultaria até mesmo a entrada do corpo de bombeiros nesse barracão. Então, eles estacionaram aqui na rua e foram tentar apagar o fogo. Sem sucesso, tiveram que acionar uma equipe do corpo de bombeiros. Felizmente, eles chegaram rapidamente e aí conseguiram debelar as chamas antes que tomasse conta de todo o caminhão. Como a gente vê, ficou só mesmo a lateral aqui do caminhão e a parte de cima danificadas. E, claro, foi uma perda enorme de todos esses produtos que estavam dentro desse caminhão baú, Rafael. Por sorte, ninguém se feriu. O motorista não estava dentro da cabine. A cabine também não chegou a ser atingida. Os funcionários já estavam também fora desse caminhão. E o prejuízo foi grande, viu, Rafael? Eu conversei com os funcionários aqui. Eles não conseguiram precisar, mas aqui dentro tinha bicicleta, tinha eletrodoméstico, eletroeletrônico. A gente consegue sentir um odor aqui também. Provavelmente tinha alimentos, a gente viu garrafinhas de cerveja, materiais diversos que estavam dentro desse caminhão baú e que, infelizmente, foi tudo queimado. O pessoal está trabalhando aqui. Eles falaram que ficaram ontem até por volta de duas e meia da manhã. Hoje, né? Hoje, duas e meia da manhã, trabalhando. E hoje, novamente, estão trabalhando aqui. Tiraram vários carrinhos de mão, como esses que vocês estão vendo. E ainda tem muito trabalho a ser feito, Rafa. Mas, felizmente, de acordo com informações dos trabalhadores aqui, essa carga é segurada. Então, o pessoal que está esperando essa encomenda, né? Fez a compra pela internet, que está aguardando a chegada dessa encomenda por esses dias, vai... essa encomenda vai chegar. Só que vai demorar um pouquinho, né? Porque até acionar o seguro e mandar novamente outro produto, então, é preciso ter paciência, viu, Rafa? E eu conversei agora há pouco com uma funcionária. Ela disse que não sabe precisar exatamente o valor, né? Que foi perdido aqui, que foi queimado, mas ela me garantiu que passa de um milhão de reais, viu, Rafa? Ai, 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 ai. Um milhão? O que é isso? Ainda bem que era segurado, né? Mas, fica aquele transtorno, aquela dor de cabeça, como explicou muito bem a minha amiga Ana Paula. E outro questionamento que está todo mundo fazendo, até os próprios funcionários, é entender. Como é que ele pegou fogo? O que aconteceu exatamente? Que equipamento foi esse que resolveu pegar fogo? E, principalmente, nesse momento que eles estavam descarregando toda a mercadoria, e dentro lá desse galpão, e que agilidade, bom senso dessas pessoas, que rapidamente tiraram o veículo lá de dentro, porque senão nós estaríamos falando de uma destruição sem tamanho aqui no nosso Balanjerão, né? Destruição enorme. Bom, situação delicada, difícil, vai ter que ter um pouquinho mais de paciência aí, né? E entender, de fato, o que ocorreu.